Pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, o Corinthians ficou no 0x0 com o Havaí Kinderman. Com resultado, as bravinhas estão em segundo lugar com 4 pontos do grupo ao lado das catarinenses. O próximo jogo do Corinthians será sábado, às 20h30 contra o Botafogo da Paraíba. Pela Copa do Brasil Sub-17, o Corinthians recebeu o Sport na Fazendim e empatou em 1x1. Mesmo pressionando boa parte do jogo e sendo melhor, o Timão não conseguiu converter a superioridade, vencendo. Wesley marcou o gol do Corinthians, o próximo jogo dos meninos do Sub-17 será contra o Aldax. 11h da manhã, sábado, no José Liberati. Cola no Parque São Jorge, fiel, porque hoje é dia, dia de futsal, Corinthians e Joaçaba. O Timão é o nono na tabela, ainda não sabe o que é perder. Pega o Joaçaba, que está lá embaixo, uma vitória, bota o Timão lá em cima. A vitória é o bando de loco, 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 forte, corinthia!